Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Vou-vos mostrar hoje umas comprinhas que fiz no Pingo Doce. Estão a só acabar aqui umas coisinhas e também queria fazer aqui, fui buscar os ingredientes para fazer uma coisa específica, que já vos digo. Então passei no Pingo Doce. Então vou-vos mostrar o que comprei. Trouxe ervilhas, 99 cêntimos. Estas ervilhas são de 1 kg, portanto são mesmo Pingo Doce e são muito boas. Eu até muitas vezes gosto mais destas do que gosto, por exemplo, das da Iglo. Portanto, aqui um produto de marca branca que eu até dou preferência mesmo em relação a outros. Panadins de salmão, também dos meus preferidos, estes panadins de salmão. Também gosto mais destes do que todas as outras marcas. Acho que são muito melhores. O salmão lá dentro é muito melhor, por isso trouxe mais uma caixinha. Mas ainda tenho que ir lá buscar mais, por acaso, porque pensei até que tinha mais em casa, mas já tinha só uma caixinha. Eu gosto de ter sempre assim umas caixinhas destes panadins de salmão. São muito fáceis para fazer no forno, por isso tenho que voltar lá para ir buscar mais. Depois trouxe fiembre da perna extra, a embalagem de 150 gramas. E trouxe bacon, assim, em tirinhas. São duas embalagens, sabem? Dá mais jeito, porque geralmente não uso mais do que uma. E então dá de cada vez, não é? E então dá mais jeito, a outra fica fechadinha no frigorífico. Portanto, trouxe assim. E trouxe queijo da ilha. Queijo da ilha de São Jorge ralado. Que é assim. Em princípio vou fazer um pão de queijo. Portanto, vou juntar queijo. Vou fazer na máquina do pão e vou juntar queijo. Assim, ao preparado. Portanto, um pãozinho de queijo para partirem fatias, não é? A sair agora, proximamente. Eu depois mostro-vos, ok? Depois, iogurtes. Também já se estavam a acabar. Não tinha umas validades muito grandes. Portanto, trouxe três. Eu até precisava de mais. Mas, como a validade não era ainda até ao fim do mês. Pode ser que no outro até haja com mais validade. Preciso depois de comprar mais. Porque eu só como estes. Agora, assim mesmo, todos os dias é light and free. Este de coco. 1,75€ cada um. Também de iogurtes. Posso-vos mostrar já aqui. Já que estamos a falar aqui de iogurtes. O Eleva. Vou experimentar. Estes iogurtes são relativamente recentes no mercado. Não é? Eu ainda não os experimentei. São os Eleva. São com fermentos naturais. Sem lactose. Têm baixo teor de gordura. Não têm adição de açúcares. E são sem glúten. Portanto, um probiótico. Aqui assim. Eu trouxe de framboesa. Amêndoa. E sementes de linhaça. Mas há mais um sabor. Eu acho que tem cenoura também. É cenoura com mais qualquer coisa. Agora não me recordo. Mas gostei mais deste. Assim, framboesa. Eu gosto sempre de iogurtes de framboesa. E estão em promoção no Ping Doce. Estão a 1,79€. Salvo erro. São quatro embalagens. Portanto, vou ver se gosto realmente. Para ser uma opção saudável. Portanto, vamos ver se realmente eu gosto. E eu depois digo-vos. Já sabem que eu dou-vos sempre depois o meu feedback. Em relação a estas coisas novas. Que vão aparecer. E que eu vou experimentando. Não é? Trouxe também aqui os Petinés Quick. São aqueles queijinhos. Não sabem como é que é de chamar isto? É assim uma sobremesa de chocolate. Com cálcio. Também diz que tem vitamina B. Portanto, é assim como se fossem uns pudinzinhos. Vamos lhe chamar assim. Mas eu acho que são aqueles mais parecidos. Cá com aqueles suicinhos. E os danoninhos. E esses assim, sabem? De frutas. Só que este é de chocolate. É assim o mesmo género. Só que eu acho... Para mim, acho que são assim uns pudinzinhos pequeninos. Não é? Estavam também com uma promoção. Estavam a 2,19€. Salvo erro. Portanto, trouxe também. Trouxe gengibre. Trouxe aqui mais um bocadinho de gengibre. Tinha aqui... Trouxe assim esta hastezinha aqui assim. Eu dei de gengibre no chá. Dei-te na comida. Portanto, um bocadinho. Não é preciso utilizar muita quantidade. E gosto de comprar assim grandinho. Claro que não o uso todo inteiro. Não é verdade. Vou partindo. Mas gosto de ser eu a partir. E às vezes está muito partido no supermercado. E este, por acaso, estava assim a hastezinha toda inteira. Portanto, fiquei satisfeita. Trouxe abóbora. E eu fui lá até por causa disto. A abóbora. Ele já tem assim embalada esta abóbora. São 600 gramas. E eu trouxe dois bocadinhos. E custam... Eu acho que era 99 cêntimos cada bocadinho. E eu vou fazer uma tarte de abóbora. Portanto, aquela receita assim... Tipicamente americana para o outono. Não é a abóbora que eles usam muito. Fazer... Há muitas receitas de tarte de abóbora. Eu faço muito simplesmente. Eu depois, quando fizer, eu mostro-vos também. E digo-vos o que utilizei. E trouxe também uma massa quebrada. Que é para fazer a tarte. Portanto, eu faço com massa quebrada. Claro que... E de compra. Claro que, se quiserem, podem fazer a vossa própria massa. Obviamente ainda vai ficar melhor. Mas, como também... Eu gosto desta... Destas massas. Eu uso tanto as quebradas como as folhadas. Mas para esta receita é quebrada. Eu gosto delas. Portanto, às vezes fujo aqui para fazer um pouco mais rápido. Fujo um bocadinho a fazer eu própria a massa. No entanto, é fácil também. Já tenho feito também. Mesmo com a própria... Assim, massa... Fazer massa eu. Assim, a base da tarte. Portanto, vou fazer então tarte de abóbora. Depois, trouxe um azeite galo. E eles agora têm vários produtos em que têm os rótulos vintage. Portanto, quando os rótulos eram assim, no caso do galo, era assim há uns anos atrás. Têm também lá outros produtos como a Cerelac, o Néstum, pasta Coto. Também o Guardanapos da Renova. Que eu, pelo acaso, não trouxe, mas vi lá. E também papel higiênico com os rótulos vintage. Também sumole com o rótulo vintage. Portanto, recriaram assim os rótulos que utilizavam há 10, 20 anos atrás. Não sei. Portanto, havia uns muitos giros. Eu gostei muito também do Néstum e o da Cerelac. Achei também muito interessantes. Sou capaz de comprar até também. E também havia, acho que também com o rótulo assim vintage, esparguete. Acho que era da Nacional também. Depois, trouxe um compal de tutti-frutti. Portanto, um clássico, um néctar clássico da compal. Desta vez escolhi tutti-frutti. Trouxe ovos. Aqueci uma dúzia de ovos. Eu acho que foi L. É, exatamente. Classe L. Chá de menta. Que tem estado esgotado sempre nos pinhos de doce onde vou. Já há mais do que um até. E hoje havia. Mas, curiosamente, só havia uma embalagem. Portanto, mesmo que quisesse trazer mais, não podia. Trouxe um então. Que eu gosto de ter sempre chá de menta em casa. E bebo até frequentemente. Chá verde. Trouxe quatro. Quatro embalagens de chá verde deles. Portanto, mesmo do pinho de doce. Gosto bastante deste chá. Uma farinha de trigo integral. Tenho estado a fazer pãozinho integral na máquina. Portanto, que é uma mistura. Eu faço uma mistura. Não é 100% integral. Utilizo a farinha de trigo integral. Esta aqui, Pura Vida, do Pingo Doce. É uma mistura desta com a outra de trigo, a normal. Portanto, e fica muito bom o pão. Portanto, esta eu gosto desta. Esta diz que é fonte de zinco, magnésio, ferro, proteína. Tem alto teor de fibra. Portanto, gosto desta custa 87 cêntimos, salvo erro também. Depois, trouxe um Sanitol. Tudo o que é Sanitol, neste momento, está no Pingo Doce com 50% de desconto. Portanto, se quiserem agora comprar, aproveitar e comprar Sanitol, toda a gama Sanitol está com 50% de desconto do chão. Eu comprei este, o multiusos, que o meu estava-se também quase a terminar. Portanto, estava mesmo a precisar. E também tenho que ir amanhã, se calhar, ou depois, vou lá buscar o do chão também. Que eu gosto também de passar no chão e gosto do cheirinho e isso. Portanto, também acho que vou lá buscar. Acho que ficava a 2,19€ o do chão. E este ficou a 1,99€. Depois, trouxe lenços de papel, Pingo Doce, 90 cêntimos. Trouxe guardanapos, 87 cêntimos. Também folha tripla do Pingo Doce. Aqui assim. Rolo de cozinha de Renova, o Extra XXL, 99 cêntimos. Trouxe fermento de padeiro, portanto, fermento de padeiro. Aqui assim. Este é da Vainé. É agora o que eles têm. Trouxe 4, custa 1,59€ cada um. Trouxe 4 e cada um traz 4 saquetas, ok? Portanto, para fazer o pãozinho, sabem que é necessário o fermento de padeiro. Não pode faltar. Portanto, trouxe 4 embalagenzinhas. Depois, vamos aqui às guloseimas. Então, trouxe bolachinhas de bolacha com aveia. Portanto, é mesmo Pingo Doce. Também estavam na promoção. Eu penso que estavam a 54 cêntimos. Mais ou menos. Via ser mais ou menos assim este valor. Estas da Milka, que têm geleia lá dentro de laranja, estavam a 1,99€. Tenho a sensação que sim. Que era mais ou menos 1,00€ e pouco. Andou por aí. Portanto, estavam com promoção de qualquer forma. Mais. De bolachas foi isto. Depois de chocolates trouxe. Este aqui da Nestlé. Extra fino. 1,29€. E é uma embalagem de 125 gramas. Portanto, este aqui estava também com promoção. Milka. Um chocolate da Milka. Portanto, destes normais. Tablete. Trouxe um destes deles. Eu, por acaso, ainda não experimentei. É 1,59€. Esta tablete de chocolate. Tem 200 gramas. E dizem que é de leite. E tem a sensação que tem leite condensado também na composição. Portanto, deu-me a ideia que era capaz de ser interessante. E também havia com bocadinhos de amêndoa. E acho que é uma outra variedade qualquer. Portanto, trouxe para experimentar. E para fazer, às vezes, coberturas. Também, às vezes, faço assim para em cima de bolos. Põe por cima do bolo. Derreto uns coletinhos com umas natas. E põe em cima do bolo. Uma coisa assim. Portanto, também vou experimentar este aqui do Pingo Doce. Então, depois digo-vos se gostei. Trouxe deles o tipo Kinder do Pingo Doce. O Choco Kid. Portanto, 1,59€ também. 2 barrinhas de Kinder. De 8 barrinhas cada uma. Portanto, 16 barrinhas aqui. Trouxe Nash Quick. Que se não estava mesmo a terminar o que eu tinha. Portanto, tenho bebido todos os dias. Tenho bebido Nash Quick. Este é para a máquina, para a doce gosto. Portanto, por acaso, também tenho que comprar o outro. Mesmo também em lata. Que também gosto. Mas este é mais doce. Portanto, eu gosto mais deste. Mas o da lata fica menos doce. No meu entender. Portanto, tenho dado preferência a este. Mas, às vezes, também faço do da lata. Mesmo do normal do acolatado. Com o juntando leite. Portanto, fica bom também. Mais. Estava em promoção. Este Nash Quick da doce gosto. Para a máquina. Estava a 4,29€. Depois, trouxe aqui também uma novidade. Que eu não conhecia. Que é um sabonete em espuma. Portanto, um sabonete líquido de lima e menta. Portanto, para pôr. Eu gosto deste assim. Para pôr na cozinha. Porque acho que estes cheirinhos assim. Lima, limão, menta, pepino. Às vezes também. Tiram mais os cheiros. Assim, os cheiros dos alimentos. Não é? Quando nos manuseamos. Portanto, gosto deste assim. Para a cozinha. E vou ver se é bom. Quando voltar lá. Vou experimentar já. Para ver se trago mais um. Para também para os luzidores das casas de banho. E isso. Portanto, gosto destes cheirinhos assim. Portanto, custou-me 1,49€. 1,59€. Foi assim. Portanto, não chegou a 2€. Esta embalagem. De 300ml. Ok? E depois. Tinham também os sprays. Os body mists. Que eles têm agora. O Be Beauty. Eu até já vos mostrei 3. Já tenho até um vídeo sobre os 3. No canal. E este agora. Havia outros cheirinhos. E então, desta vez. Trouxe o Mint Secret. Que tem. Eu acho que deve ter menta. Chá verde. Deve ter assim uma mistura. Não sei. Ele é bem verdinho. É um produto vegan. Estão a ver. Diz aqui. Dermatologicamente testado. Eu os outros gostei bastante. Por acaso. Tenho gostado. Tenho usado assim. São sprays body mists. Assim. Para pormos a seguir ao duche. Portanto, tenho gostado bastante. E então vou comprar. Agora vou. Já vi que há mais. Eles inicialmente só tinham posto. Pelo menos onde eu fui. Não é? Só tinham posto 3 cheirinhos. E hoje já tinham mais. Eu tenho a percepção que deixei lá. Mais um ou dois. Ainda. Portanto, devem estar a começar a pôr. Na prateleira. Portanto. À medida que eu for comprando. Eu vou-vos mostrando. E depois digo-vos o que é que achei. Então, deste. Aqui deste específico. E depois de comprar outros. Eu faço um vídeo até junto. Para vos mostrar. Ok? E pronto. Foram estas então as comprinhas. Gastei cerca. Acho que foram 64 euros. Nestas coisinhas. E agora, em princípio, sou capaz de voltar lá agora proximamente. Mas eu depois mostro-vos. Ok? Espero então que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. E encontro-vos amanhã. Beijinhos! Beijinhos!